A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade a leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no do centésimo quinquagésimo quinto dia, dando continuidade a leitura do livro de Provérbios, trago hoje os capítulos 13 a 15 para a leitura. Dando continuidade ao tema do capítulo 10, o justo em contraste com o perverso. No livro 2 de Coríntios, trago hoje todo o capítulo 5 para a leitura. Texto principal, ausente do corpo e presente com o Senhor. Mais à frente, o zelo apostólico de Paulo. E encerramos com o subtítulo, O Ministério da Reconciliação. Amém e graças a Deus. Hoje, 12 de setembro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 10 a 20. E a palavra diz, da soberba só resulta contenda, mas os que se aconselham, se acham a sabedoria. Amém e graças a Deus. Os dois ursos, este é o tema do devocional de hoje. Alguns anos atrás, minha mulher, Caroline, e eu passamos alguns dias acampado, mas em costas de uma montanha. Certa noite, ao voltarmos ao acampamento, vimos, num prado, dois ursos machos batendo nas orelhas um do outro. Paramos para assistir. Perguntei o motivo do conflito a um caminhante próximo. Uma fêmea jovem disse-lhe, onde ela está? Perguntei. Foi embora há 20 minutos. Riu-lhe. E deduzi que, naquele momento, o conflito não era pela ursa, mas por ver qual era o urso mais durão. A maioria das lutas não é sobre regras e princípios, ou certo e errado. Quase sempre, elas ocorrem por orgulho. O sábio de Provérbios ataca a raiz do problema ao escrever. Da soberba só resulta contenda. As lutas são abastecidas por orgulho, pela necessidade de estarmos certos, por querermos as coisas do nosso jeito, para defendermos o nosso território ou os nossos egos. Por outro lado, a sabedoria está nos sensatos, os que ouvem e aprendem, que se permite ser instruídos. A sabedoria em que se humilha, quem põe de lado a sua própria ambição egoísta, quem reconhece os limites de seu próprio entendimento, que ouve o ponto de vista da outra pessoa, e que permite que outras próprias ideias sejam corrigidas. Essa é a sabedoria de Deus, que dissemina a paz onde quer que vá. E eu encerro a leitura da Bíblia um ano com o devocional, com a seguinte mensagem. A humildade traz sabedoria. Amém e graças a Deus.